Eu quero 150 pessoas, eu sei que você está aqui, você tem a bola, eu quero 5 pessoas, você tem a bola, 150 e 5, 5 pessoas, vem aqui. Ele tem a bola, eu quero que você venha e diga, Silas, vamos jogar, você vai dar 50 mil reais, 5 pessoas, saia correndo, vem aqui ao lado dele, vem rapidamente, 5 pessoas, 50 mil reais, vem aqui. Se o Senhor falar contigo, dê 50 mil reais, vem agora, o diabo está dizendo, passe, Deus diz, jogue, vem. Vem, tem mais, obrigado, tem mais, 50 mil reais, o Espírito Santo diz, eu te trouxe aqui, para você jogar. Nós vamos destruir as obras do diabo, em Salvador, jogue, vem, tem mais, lá atrás, aqui na frente, vem, 50 mil reais, Deus diz, eu te dei esse dinheiro, agora jogue, no meu ministério, vem. Hoje, Deus diz, porque vocês estavam aqui, porque vocês estavam aqui, o seu dom, vai ser liberado. A tua grandeza, vai ser conhecida. Ele vai fazer de você, um grande líder. Levante as suas mãos e agradeça agora. 150 pessoas, eu quero que você venha, 10 mil reais, vem rapidamente, 150 pessoas, corra, é o jogo, o jogo está aqui, Salvador, para Jesus, vem em pé aqui em frente, vem rapidamente. Portal, vem rapidamente, vem assim, vem rapidamente. Vem rapidamente, 150, 20 mil reais, Deus te abençoe. Aleluia, come rapidamente, clap your hands, and rejoice. E se alegre. O jogo está salvador para Jesus. 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 Talvez você queira dar 100 mil reais. Eu quero que você venha aqui à frente. Com o irmão Silas agora mesmo. 100 mil. Deus falou contigo. Ele tem abençoado os teus negócios. Ele tem preparado a tua obra. E agora ele diz. Passe a bola. Silas. Deixe que ele jogue. Venha ficar em pé aqui. Perto do irmão Silas agora mesmo. 100 mil reais. Pass. Passe. Jogue. Passe. Jogue. Keep it. Mantém. Give it. De. Keep it. Mantém. Give it. De. Keep it. Mantém. Não. Dá. Keep it. Fica com a não. Give it. Keep it. Mantenha. Não. Give it. Dá. Passe. passe jogue o Espírito Santo diz tem mais um mais um antes do sol descer o sol Aplausos 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 Aleluia 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 Aplausos Aplausos Nós temos Agora R$ 1 milhão Aqui Aplausos 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 I need 200 people Can you give R$ 1000? A-9 Eu quero que você venha à frente. Junte-se ao time. R$100. R$1.000. Pegue um envelope e venha rapidamente. Junte-se ao time. 200 pessoas. Vem aí de trás também. R$1.000. Eu quero te mostrar um sinal. Quando o Senhor fala. Ele dá sinais. Segure. Meu casaco. A unção do meu corpo. Está no meu casaco. Assim como o apóstolo Paulo. Basta lá, basta lá. Poder. Glória ao nome de Jesus. Basta Deus. Aleluia. Glória. Glória. Poder. No meu casaco. Toda doença no teu corpo. Não será manifestado. Você não vai ter as doenças do seu pai. O poder de Deus. Vão te limpar das enfermidades. O poder deste paletó. Vão curar a tua família. Teus filhos. Vão se retornar a Deus. Há poder neste paletó. Vai ser liberado na tua casa. Em nome de Jesus. Toda doença. Sai. Tuas pernas. Estão curadas. Tua casa. Tua casa. Será restaurada. Tudo o que você perdeu. Será restaurado. Sete vezes. Você viajará. Com Silas. O Senhor vai te abençoar. O Senhor vai te abençoar. Começando com a tua casa. Você terá tão abençoado. Que você será livre. Para viajar. Você servirá o homem de Deus. E o Senhor vai servir a tua família. E haverá sorriso na tua casa. Música na tua casa. Alegria na tua casa novamente. Haverá dança na tua casa. Em nome de Jesus. Música na tua casa. 100 mil. Coloque aqui. O envelope. Coloque o envelope aqui. Coloque o envelope. Não tem problema. É a sua promessa. Coloque o seu nome. Seu telefone. O endereço no envelope. Todos vocês. Este casaco. Está ungido. Agora é uma oferta. Cadê a caneta. Eles precisam de canetas. Passam canetas aqui para frente. Todo mundo. Quem tem caneta. Empreste caneta aqui. Todos. Se você quer semear. 500 reais. 500 reais. Levante a sua mão. Você quer semear. 500 reais. Todos. 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 Por favor. Usher. Dê-lhes um envelope. Quickly. Por favor.